Olá, galera! Boa noite! Boa noite, gente! Olha só, pessoal! Hoje viemos aqui, tá? Ver a árvore de Natal aqui da nossa cidade. Olha só, pessoal! Aí está! Vamos dar uma volta por aqui e vamos mostrar aqui pra vocês, tá? Então, vem com a gente! Vou mostrar um pouco pra vocês, tá? Aqui é a casa do Papai Noel. Então, você entra numa fila e tira foto com ele, tá? Tudo muito organizado. Aqui tem um palco e todas as noites tem evento. Aqui é a árvore. E aqui, pessoal, o lindo corredor de luzes. Olha que coisa linda! belíssimo! Simplesmente divino! Olha só! Aqui é a casa do Noel. Ele está por aqui, eu acho. Olha só o ovelhinho lá. E... Papai Noel. Tudo muito iluminado, pessoal. Divino! Isso aqui é o ônibus da alegria. Munção da cultura e educação. Troca. Jog�o! Tem um palco, gente! Música Música O que é isso? 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 O que é isso?